Bora lá galera, aqui está o nosso patch semana 1, 2, volume 4 Um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores Resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir E marque V para as verdadeiras e F para as falsas Então vamos começar aqui com a nossa letra A Na letra A A força que um jogador exerce sobre uma bola ao chutá-la É igual a força que a bola exerce sobre o pé do jogador Bem, isso está correto, é verdadeiro Isso é a nossa terceira lei de Newton Que é a lei da ação e reação Sempre que você faz uma força sobre um objeto Você sofre uma força com o mesmo módulo, mesma direção Só que sentido oposto Então a letra A é verdadeira Letra B A quantidade de movimento em uma colisão inelástica com o jogador chutando a bola a gol Não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais Ele está falando que tem um jogador, chuta uma bola E nessa questão dele chutar a bola, a quantidade de movimento não se conserva Porque as condições não são ideais Isso é falso Por que que é falso? Porque a quantidade de movimento, mesmo em condições não ideais, ela pode se conservar Quando a gente fala que as condições não são ideais numa colisão O que não se conserva é a energia Numa colisão, a quantidade de movimento, ela se conserva A menos que você tenha uma força externa Mas a força externa só aparece quando alguns dos objetos são influenciados por essa força externa No caso que você tenha aqui uma colisão do pé do jogador com a bola Ele chutando a bola, tanto o pé do jogador quanto a bola Eles vão sofrer essa colisão, certo? E nessa colisão, a conservação do momento nessa colisão inelástica, ela é sim conservada Ok? Letra C Em uma colisão entre dois jogadores cabeceando a bola O impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido Aqui a gente tem uma colisão Onde a gente tem aqui, certo? Os dois chegam para cabecear a bola, certo? E eles vão ser, eles vão meio que colidirem por conta da bola Não diretamente, mas a bola vai estar ali mediando essa colisão Nessa colisão, a gente está perguntando Ambos vão sofrer um impulso Esse impulso vai ter o mesmo valor, direção e sentido? Não Porque esse vai ser jogado para trás e esse para trás do outro lado, né? Então eles vão ter sentidos contrários Falso Tá? Letra C Em uma colisão entre... Essa aqui é a letra C, né? Na verdade, letra D Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola Certo Que, por sua vez, é novamente alterada quando a bola se choca, como a rede Lembrando que quantidade de movimento é a nossa letra P, é o nosso momento, como alguns chamam Que é massa vezes velocidade Quando uma pessoa chuta a bola, a massa da bola não muda, né? Mas a velocidade da bola muda, essencialmente muda a quantidade de movimento ou momento linear, como alguns chamam Então quando ele chuta, você muda a quantidade de movimento da bola? Sim E quando a bola bate na rede, a velocidade dela não muda novamente? Sim Então há uma mudança de quantidade de movimento, tanto na hora do chute, quanto na hora que a bola colide com a rede Então, na prática, a letra D, ela é verdadeira Tá? E na letra E O goleiro continua em repouso após fazer uma defesa Não conseguiu agarrar a bola Que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade Isso é muito importante Aí vem o seguinte Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola Antes e depois da colisão é igual Isso é falso Por que que é falso? Se a gente analisar a quantidade de movimento Do goleiro O goleiro tá aqui, ó Ela é zero Por quê? Porque o goleiro tá parado A velocidade dele é zero Correto? Mas a bola, ela tinha uma quantidade de movimento Nesse sentido E após a colisão Ela volta com uma quantidade de movimento Nesse sentido Então a quantidade de movimento não é a mesma antes e depois E por que que isso acontece? Porque na prática O goleiro pra ter ficado parado Ele utilizou o seu atrito com o chão Porque se não fosse o seu atrito com o chão Após a colisão Ele teria sido jogado pra trás Nem que seja um pouquinho Certo? Então como ele utilizou o seu atrito com o chão Pra se manter no lugar onde estava O que aconteceu foi que Ele utilizou de uma força externa Uma força que não faz parte do sistema goleiro-bola O chão O chão não faz parte do sistema Então por conta disso Não tivemos conservação do momento Logo, a letra E é falsa Tá bom? Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!